Escolha apenas uma e descubra sobre a sua personalidade. Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. Oi galera, faça os testes a seguir e saiba um pouco mais sobre a sua personalidade. E então vamos começar? O que você vê primeiro? Se você viu uma moça, você é otimista e sempre transmite brilho para as pessoas com sua energia positiva. Tem interesse em muitas coisas em torno de você e sempre esforça para tentar algo novo. Se você viu um idoso, você é calmo, honesto e fiel. Muitas pessoas te acham uma pessoa confiável e leal. Você é um líder nato. Se você viu um rosto, a coisa mais importante para você é a sua intuição, sabedoria, alegria, satisfação e curiosidade. Se você viu maçãs, você é uma pessoa com atitudes normais e comuns no que diz respeito ao seu comportamento e relacionamento com as demais pessoas. Se você viu uma pessoa sentada, você é uma pessoa alegre e bastante equilibrada. Se você viu um carro, o mundo, para você, é cheio de mistério e feito de muitas coisas diferentes que estão constantemente estimulando a sua imaginação. Se você viu uma pessoa usando binóculos, as pessoas naturalmente gostam de você e você não é uma pessoa excessivamente crítica em relação a elas ou a si mesmo. Se você viu a letra A, você é uma pessoa que pode ter uma certa alternância de humor, dependendo da situação. Lembre-se sobre o equilíbrio entre a vida e o trabalho. Se você viu um crocodilo, sua vida é pintada em uma infinidade de cores e você está sempre olhando para ela através do prisma da criatividade. Se você viu montanhas e água, você não é excessivamente convencional, nem excessivamente individualista. Seu humor predominante é de otimismo e esforço construtivo. Se você viu pessoas em um barco, você é sociável e se adapta bem com as outras pessoas. Tem certa tendência a ser muito aventureiro. Qual é o seu verdadeiro sentimento? Escolha um coração. Seu coração está aberto a novos sentimentos e a um novo amor. Você é egoísta e bastante amoroso. Você não costuma demonstrar seus sentimentos ao seu parceiro. Você tem medo do amor ou de se apaixonar por alguém. Você costuma gostar de brincar com o sentimento das outras pessoas. Você prefere mais o dinheiro do que o amor. Seu parceiro amará você sempre e para sempre. Você se casará com o seu verdadeiro amor. Você dará o melhor de você para o seu parceiro. Você prefere ficar com seus amigos do que com o seu parceiro. O seu relacionamento é perfeito. Você ama o seu parceiro profundamente. Qual destas portas você mais gosta? Se você escolheu a porta verde, você sempre é quem cuida das outras pessoas. É muito positivo e tem muita energia. Você sempre dá 100% de si. Se você escolheu a porta vermelha, você tem um estilo único. Toma decisões de forma muito rápida e costuma ter solução para tudo. Você é bastante racional e tem objetivos bem concretos em sua vida. Se você escolheu a cor azul, você é um grande aprendiz. Você possui uma mente analítica e um temperamento ameno. Sua marca registrada é o seu autocontrole incomparável. Se você escolheu a cor roxa, você está cheio de ideias e é uma pessoa de grande empatia. Possui um charme misterioso. É uma pessoa prestativa, amigável e bastante calma. Quantas cores você consegue ver? E aí E aí Se você conseguiu ver menos de 20 cores, você possui apenas dois tipos de células receptoras das cores dos olhos. É provável que você prefira se vestir com roupas pretas, beiges e azuis. Se você conseguiu ver entre 20 e 32 tons, você é um tricromata e possui três tipos de células receptoras de cores nos olhos. Prefere cores vivas para se vestir. 50% da população é tricromata. Se você viu entre 33 e 39 tons, você é um tetracromata. Assim como as abelhas, você tem quatro tipos de células receptoras de cores nos olhos. Você costuma ficar irritado com a cor amarela. 25% da população é tetracromata. Como você costuma carregar a sua bolsa ou mochila. Se você costuma carregar nas costas, você está sempre pronto para aventuras a qualquer hora que aparecerem. As pessoas te admiram e querem te seguir. Se você costuma carregar em uma das mãos, você gosta de ter controle sobre tudo. Tem sua própria opinião sobre as coisas e não tem medo de dizer sempre a verdade. Se você costuma carregar nos ombros, você está sempre de bom humor. É uma pessoa sensitiva e gosta muito de ler livros. Se você costuma usar cruzada na frente, você é uma pessoa cuidadosa e não gosta muito de se mostrar. Mas ao mesmo tempo, é alguém bastante generoso. Se você costuma carregar na sua barriga, você é conhecido por sua excentricidade. Tem uma mente ágil e muita imaginação. Tem grande facilidade em realizar multitarefas. Escolha uma chave. Simples, mas eficiente. Você é racional, determinado e muito crítico, mas pode também ser uma pessoa frágil e vulnerável. Uma chave confiável. Você é carismático, forte e inovador. Você costuma conseguir realizar as coisas do seu jeito. Uma chave com uma forma rara. Você é uma pessoa que tem o poder da decisão e acredita inteiramente em si mesmo. Gosta de desafios e sabe controlar a sua própria vida. Uma chave com formato de trevo de quatro folhas. Você é uma pessoa alegre, otimista e de fácil convivência, mas também um pouco impulsiva e distraída. Uma chave ricamente decorada. Você é uma pessoa criativa, sonhadora, de personalidade original, mas às vezes se sente excluído e incompreendido. Uma chave com modelo clássico. Você tem grande poder de concentração e bom senso. Algo que te deixa bastante irritado é quando você sai da sua zona de conforto. E então galera, o que você achou do seu resultado? Tem ou não tem a ver com você? Me conte aqui nos comentários a sua opinião. E o meu salve de hoje vai para... Muito obrigada por estarem sempre curtindo e acompanhando o canal. Me conte aqui nos comentários se você é novo aqui no canal, escrevendo a palavra hashtag novo inscrito ou hashtag nova inscrita. E não deixe de ativar no sininho as notificações para que você possa receber os vídeos assim que eles forem postados. Beijos galera e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.